O encontro foi no Palácio das Esmeraldas. Jogadores, membros da comissão técnica e diretoria do Vila Nova participaram. O time foi campeão brasileiro da Série C de 2020. O título veio no último sábado, depois da vitória por 3 a 2, diante da equipe do Remo. Segundo o governador Ronaldo Caiado, a reunião foi uma forma de parabenizar a equipe. Diante de todas as dificuldades que nós temos passado, o momento em que realmente o Vila se sagrou campeão da Série C agora, representando o Goiás na Série B e vamos acreditar na garra e na determinação desse time. O artilheiro da equipe na temporada comemora a conquista. Ainda a ficha não caiu, né? Você ser campeão com o Vila, muita coisa acaba mudando, né? Então a gente mostrou que a gente era capaz, que o grupo era qualificado, conseguimos o principal objetivo que era o acesso, mas colocar uma esteirinha no peito e ter o nome marcado na história é diferente. Aproveitar essa oportunidade, também agradecer ao governo do estado, que foi muito importante para nós em todas essas conquistas. E elevo aí todos esses agradecimentos a nossos pares de diretoria, aos torcedores do Vila, a maior torcida do centro-oeste brasileiro, e dizer que o Vila é gigante.